Música Fala galera do Youtube, estamos de volta com mais um vídeo E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre nossos comentários, tá bom pessoal? Olha só, primeiro quero agradecer a todos que se inscreveram em nosso canal Que fazem os comentários, a todos que nos assistem, tá bom pessoal? Mas não sei se já deu pra vocês perceberem, que em alguns vídeos é que eu falo Se inscreva no canal, deixe seu like, porque eu particularmente, não é muito de mim Tá assim, pedindo isso, eu não gosto, eu não me sinto legal Eu não me sinto à vontade, né, pra estar insistindo nisso aí Porém vocês fiquem à vontade, se inscrevam no canal, quando quiserem se inscreverem Quando quiserem comentar, comentem Se quiserem compartilhar também, fiquem à vontade Agora sim, deixa like também, deixa de ficar à vontade Mas o que eu não gosto muito de estar pedindo isso Porque às vezes eu me sinto em não deixar a pessoa à vontade Como fala aqui nosso amigo Mardone Oliveira Naquele vídeo lá da retirada Da retirada do retentor do telescópio Vou estar aqui mostrando pra vocês Deixa eu ver aqui Melhorar aqui a câmera O comentário do nosso amigo, tá bom? Ele falou o seguinte, que às vezes as pessoas comentam e ficam naquele Querem saber mais do que o próximo Na verdade nós não sabemos nada Isso já está provado por A mais B Que nós não sabemos de nada, estamos aprendendo todo dia, né E ele falou o seguinte, um falou aqui, nosso amigo Reinaldo, né Falou que retira esse retentor em 10 minutos Tá louco? Você tá louco? É, tiro em 10 minutos com uma chave de fenda E não estrago, né E não estrago Pra que usar essa pontinha? Eu vou deixar aí no lado do vídeo Aqui do meu lado Pra que vocês possam estar vendo Eu quero só agradecer a ele, tá bom? Agradecer, meu patrão Meu amigo Reinaldo Você é o cara Agradecer primeiramente a Deus Por você existir, né Porque senão eu não ia estar sabendo dessa Dessa forma de tirar Com a chave de fenda Tirar um retentor de uma twister É, realmente você é o crânio Não que não possa ser retirado Eu tô dizendo que eu não consigo É, muitas pessoas aí do Brasil e lá fora Claro, conseguem Porém eu não Então, essa ferramenta aqui Não é o que você falou Mas, vamos pra frente Deus te abençoe e te guarde Já o nosso amigo aqui É, Margui É, deixa eu ver É, Mardione Mardonium Aliás, Mardonium Oliveira Falou, tá louco, velho Eu retiro Eu retiro em cinco minutos Os caras são fera Parabéns pra vocês E fiquem com Deus Mas vamos para os próximos Comentários Pra que a gente possa entender Outras pessoas fazem as perguntas E eu gostaria de estar Respondendo Tem um que perguntou o seguinte Amigo Mas, é, isso aqui é nesse No vídeo No vídeo em que falamos sobre Sobre CDI de Trax Na Intruder Tá bom E ele falou o seguinte É o nosso amigo Eliseu Gomes Aquele salve Aquele abraço Que as suas perguntas Nos fortalecem Quando são perguntas boas Fortalecem Tá bom E vou estar respondendo agora Olha só É, amigo Mas o ressalto O ressalto Certo Do Magneto Fica O mesmo Fica o mesmo Aliás Ele falou o seguinte Amigo Mas o ressalto Fica o mesmo Não Fica o mesmo Não precisa Fazer corte Não precisa cortar Porque aqui Ressaltozinha Às vezes tem casos Que precisa Cortar Porque o ressalto Da Intruder Da Intruder É longo O da Trax É curto E eu quero Só frisar isso aí É, existem casos É, casos E casos Existem casos Que a gente mesmo A gente faz E não consegue entender Por exemplo O da O ressalto Da XT 225 Ele é longo E porém O CDI funciona Perfeitamente Na XT Entendeu E outra coisa Que eu quero deixar Bem claro Não só pra você Mas pra muitas pessoas Olha pessoal Eu já falei uma vez E eu gostaria De estar repetindo Nesse vídeo Tudo que a gente Posta aqui Nesse canal A gente já tem Tentado Então não adianta Você muitas vezes Ficar batendo Naquela tecla Né Como você vê Aí no vídeo É A gente colocando CDI Funcionando a moto Aí ainda faz Uma pergunta Assim Mas o ressalto Tem que cortar Olha se tiver que cortar A gente vai Estar cortando Pra você ver Porque o vídeo Nossos vídeos Não é vídeo De enganação Não Não é vídeo Pra causar Só obter Visualização Não São vídeos Pra ajudar Você A fazer Sua moto Funcionar Se não for assim A gente não posta O vídeo Tá bom Todos os vídeos Que forem Pra o ar É porque Foram feitos Testes Há quem discorde Há Mas essas pessoas Que discordaram Não testaram Eu posso afirmar Isso Tá bom Porque olha A gente começa O teste do zero A gente começa Fazer a adaptação Do zero Pai vai vai Quando chega Na área da moto Funcional O vídeo Não tem corte Se tiver algum corte É porque as vezes Chega um cliente A gente tem que Interromper Essa coisa toda Mas vocês vêem De A a Z No vídeo Aí depois pergunta Se não Tem corte Não Se tiver A gente vai Colocar no vídeo Pra vocês verem Tá beleza Tá bom Então fica aí Respondido Não precisa Do jeito que tá No vídeo Você viu Ninguém abriu tampa De magnético Não abriu nada Então não precisa Tá bom Valeu Aquele Aquele salve aí Para o nosso amigo Renato Renato Camarão Renato Camarão Aquele salve Tudo de boa Meu patrão Tá ok Fica com Deus Também Outro perguntou O seguinte aqui Ele não tem nome Aqui no perfil É Mas eu vou Mostrar Pra que Seja visto Eu vou colocar Aqui do lado Fica melhor Tá bom Ele pergunta O disco O disco da Fênix O disco da Fênix Não dá Não dá Não dá Não dá O que vai dar Na sua moto É da Sinerai 110 O da Sinerai 110 Que eu esqueci Até o modelo dela O nome XY Alguma coisa Eu não lembro Mas Mas da Jets 125 Dá Tá beleza Na sua moto O da Dessa que eu falei Fica respondida Fica respondida Aí meu amigo Tá aqui AB224 É o perfil Do homem aqui Vamos pra outro Outra Pergunta Aqui do nosso amigo Tá bom Tem como colocar Tem como colocar O disco de embreagem Ó só O disco de embreagem Automática Da B100 Nessa aí Que é A Fênix Gold Não tem Viu meu amigo Não tem Não existe Essa possibilidade Não Mesmo que Não tem como Adaptar Esse sistema aí É Ela pode falar Mas como é que você Não Isso aí são coisas Que não dá Nem pra comparar Nesse sentido Não tô sendo assim Bruto com você É Pra que você Não insista Nesse Assunto Com outros mecânicos Porque as vezes Tem um mecânico Que vai Ah vamos ver Não Não dá Mas aí É Nosso amigo Cadu Santos Né Falou o seguinte Nossa cara Você Cara Você me salvou Muito obrigado É porque As pessoas também É Graças a Deus Respondem aqui Também Com comentários Show de bola Você pode Enviar aí nos vídeos Então são comentários Muito bons Né Muito bons Mesmo E a gente quer Agradecer a Deus Por Essa resposta aí De todos Tá bom pessoal Eu vou ficar por aqui Nesse vídeo E vou estar gravando O outro Para dar continuidade Ao assunto A Você pergunta JGN Motos Responde Tá bom pessoal Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Fui Tchau 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 Tchau